Tomar decisão difícil não é fácil Vai te fazer chorar Tomar decisão difícil vai arrancar lágrimas de você Decisões difíceis vai fazer com que você tenha que diminuir o seu eu Tenha que quebrar o seu ego Tenha que quebrar o seu orgulho Mas tem decisões que precisam ser tomadas Decisões decidem os nossos destinos O pai ele vai te proporcionar tudo Mas a escolha de viver o melhor ou não é sua O pai ele vai dizer na Bíblia Sagrada Mil vão cair ao teu lado, dez mil a tua direita Mas a escolha de viver essa palavra é sua Reconhece de longe que na situação que você está Não vai te levar a lugar nenhum Porque a tua promessa não está lá fora Eu estou falando pra alguém aqui Que esta ponta de deixar tudo Você está dizendo assim Eu vou largar, eu vou abortar Eu vou sair da casa do pai Só que eu estou dizendo pra você A tua promessa não está lá fora O teu propósito não está lá fora A tua herança não está lá fora A tua promessa está dentro da casa E já que você está lá fora E já que a tua promessa é